Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou abrir a porta da minha casa para vocês. Hoje eu não vou postar vídeo de receita, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu lar, da onde eu vivo, da minha casa, meu apartamento aqui de 37 metros quadrados, pequenininho, eu tenho uma vida bem minimalista aqui, mas também isso não significa nada, não importa se você vive numa mansão, se você vive numa kitnet, se você vive numa casa, se você vive num centro, se você vive num bairro afastado, se você vive em um país ou outro, se você vive na comunidade, não interessa. A harmonia do lar é a gente que faz. Então pessoal, sejam bem-vindos e bora para conhecer um pouquinho aqui da minha casa. Não se assustem pelo tamanho da casa. Essa daqui é a porta de entrada, tá? Da minha casa, do meu apartamento. E aí, logo na entrada, vocês vão ter aqui, ó, a cozinha. É aqui onde eu sempre faço as minhas receitas. É aqui que eu tô sempre gravando o vídeo pra vocês, de várias receitas, de várias coisas gostosas que eu tenho postado aqui pra vocês. E aí é uma cozinha americana, que olha só. Terminou o balcão aqui, já dá pra minha sala, que é essa daqui. Olha quem tá participando do vídeo também, ó, todo curioso. Gente, quando eu me mudei pra cá, eu fiz algumas alterações aqui nesse apartamento, mas eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Por exemplo, a minha cozinha, eu tenho poucos armários. Então é difícil eu guardar algumas coisas que eu tenho por ter tão pouco espaço. Eu só consegui ter aquele armário ali. Eu gostaria de colocar aqui, ó, já que eu não tenho condições agora de fazer armário planejado, mas colocar algumas prateleiras aqui, ó, duas. E aí vocês me deem ideia do que vocês acham. Pra eu poder colocar as minhas louças, pra eu poder colocar alguns objetos, o princípio de cozinha. Olha só que legal essas pedras aqui. Eu vou mostrar pra vocês. O álcool em gel que eu deixo aqui. Essas pedras aqui, ó, na verdade não são pedras, são vidros, né? Trabalhado. E eu ganhei de uma pessoa muito especial que me trouxe do Nordeste, me trouxe da Bahia. E aí eu fiquei pensando um tempão aonde que eu pudesse colocar essas pedrinhas, aí eu colei todas aqui na cozinha. Eu achei que ficou bem legal. Bom, como vocês podem ver que a cozinha é pequena, né? Eu precisava também de um exaustor aqui, né? ou unsugar esses equipamentos que puxam a fumaça do fogão, que puxam a gordura. Porque é complicado fazer fritura aqui num apartamento tão pequenininho. Antes eu colocava o micro-ondas aqui, ó. Mas agora eu tô deixando o micro-ondas aqui porque eu consigo usar. Aqui ele tava... Eu não tava usando porque eu não tenho tomada aqui. Eu só tenho tomada ali atrás. Então eu coloquei o micro-ondas aqui pra eu poder usar ele. E aí casa pequena é assim, né? A gente tem que... que se... se ajeitar de um jeito ou de outro. Aqui já é a sala. Bili! E aí aqui eu não quis ter estante. Eu que fiz esses nichos aqui, ó. Com cordas. Eu achei que ficou bem interessante. Eu não fiz colocar estante pra não ter muita coisa no chão. Eu deixo aqui o tapetinho pra ele, ó. Ele faz xixi, cocô aqui. Aqui eu tenho mesa e cadeira desmontável. Eu trouxe até, inclusive, do meu bar. E aí quando vem visita, quando tem bastante gente aqui em casa, eu armo ela, essa mesa aqui. E aí fica bem confortável pro pessoal poder fazer as atenções. Eu deixei minha máscara ali. Eu tinha... Essa banqueta aqui, eu tinha três aqui. Mas acabou quebrando duas, eu fiquei só com essa banqueta aqui. E aí eu fiz essa arte aqui nessa parede, ó. Coloquei essas prateleiras. E deixei esse rack pequeno aqui, ó. Gente, tá cheio de fio aqui que é por conta dos meus videogames que eu tenho. Eu adoro, gente. Tô sempre resgatando a criança que tem dentro de mim. São videogames antigos. E ela me dá uma força enorme, essa criança. E aí aqui eu tenho a minha taça da prosperidade. Taça da prosperidade, tá? Que são pedras... São pedras sempre preciosas, né? Tem... Tem cristais, tem turmalina, onyx, perita, várias pedras. Qualquer hora, se vocês tiverem a curiosidade, eu falo um pouquinho dessa taça da prosperidade que eu que montei ela. Tá? Aqui eu tenho alguns livros que eu deixo aqui. E eu leio, tá? Todos esses livros aqui são livros que eu leio. Não é só de enfeite, não. Eu gosto tanto de cristal que esse daqui eu comprei de um argentino na praia aqui, São Vicente. Aí eu coloquei aqui. Aí eu tenho o meu suporte de incenso. Gente, eu não tenho mais linha fixa aqui em casa. mas eu não desfiz esse telefone aqui. Esse telefone é muito antigo, eu gosto muito dele. Ele funciona, tá? Ele tem um toque muito bonito que eu adoro e eu não desfaço dele por nada. Eu mantenho ele aqui na minha casa. Aí eu tenho aqui nesse canto essas duas poltronas. Esse sofá aqui, a gente que mora na praia, a gente tem que ter lugar para as visitas ficarem quando chega. Então esse sofá ele vira uma cama de casal. E eu tenho mais dois colchões no quarto que quando vem bastante gente eu coloco aqui e espalho o colchão para tudo quanto é lado. Aí eu tenho essas poltronas aqui. Gente, essa aqui é minha vista, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está de noite e não vai dar para ver muita coisa. Ali a gente tem, ó, a orla do Gonzaguinha. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom. Fica muito bom que a minha câmera também ela não é muito boa. ali fica o restaurante terraço. Ali esse pontinho roxo aqui é o deck que tem o monumento do Oscar Niemeyer que foi inaugurado há anos atrás em comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. É um lugar bem turístico, o pessoal gosta bastante de visitar. E aí tem aqui que faz parte do condomínio aqui. Ali do outro lado essa árvore não deixa a gente ver mas é Santos. Aí eu consigo ver toda a orla do Itararé e a orla de Santos. Tá vendo, gente? É bem pequenininho mas é bem aconchegante é bem gostoso. Eu tô querendo tirar esse rack daqui tô querendo colocar essa televisão na parede não sei onde eu vou colocar esse som eu não gosto desses fios aqui aparecendo eu preciso dar um jeito nisso e aí vocês me dêem ideia também do que vocês acham que eu posso fazer pra poder melhorar um pouquinho eu tenho aqui o visual. Eu não posso gastar tem que ser coisa barata. E ali, ó eu tenho o banheiro que eu já vou mostrar pra vocês e aqui eu tenho o quarto que eu já vou mostrar pra vocês agora. Ó, pessoal aqui é o quarto que também é bem pequenininho. eu tenho aqui duas camas de solteiro não deu pra eu colocar uma cama de casal por conta do armário que tem aqui tá e aí eu fiz dessa forma apesar que é como vem minha família vem sempre pra cá eu tenho essas duas camas box aqui eu tenho mais dois colchões aqui em cima delas que quando vem gente pra cá aqui eu coloco esses colchões lá na sala pro pessoal poder ficar pro pessoal poder dormir. E aí aqui é meu home office é aqui que eu trabalho é aqui que eu passo a maior parte do meu tempo esse cantinho eu deixei aqui pra eu poder trabalhar tá aí tem esse armário aqui, ó o lugar que tem mais armário aqui é no quarto que a gente fez pra poder colocar algumas coisas aí tem essa janela também que a vista é a mesma que eu mostrei pra vocês que agora tá de noite mas eu gravei um vídeo aqui no canal e eu é eu filmei a vista da janela durante o dia olha só ele não sai atrás de mim onde ele já tá não sai de trás de mim ah deixa eu mostrar outra coisa pra vocês aqui gente ó tá vendo essa essa parede essa parede aqui ó eu tinha um quadro enorme aqui e eu coloquei ele com fita dupla face sabe essas fitas bem resistentes eu não quis furar a parede pra colocar prego só que eu enjoei do quadro aí eu fui tentar tirar o quadro e olha só o que aconteceu a fita quando eu fui puxar ela descascou o gesso da parede e aí eu preciso dar uma mão de tinta aqui nessa parede essa minha parede aqui eu pintei ela de cinza elefante e aqui tudo é branco já me falaram já me falaram também pra eu aproveitar esse espaço aqui ó pra eu poder colocar prateleira pra eu colocar planta eu gosto muito de planta e como o espaço é pequeno eu não tenho colocado tanta planta assim a única planta que eu tenho aqui ó é essa daqui que é uma planta aquática também que aí eu deixo os dois vasos com água e ela já tá aqui há um bom tempo já tem acho que mais de anos que ela que ela tá aqui comigo essas duas plantinhas agora gente eu vou mostrar pra vocês a parte que eu menos gosto aqui da casa que é o banheiro vou explicar pra vocês vamos lá vamos lá gente olha só eu não tenho aqui é lavanderia então meu banheiro é banheiro e lavanderia tudo junto deixa eu acendiar a luz aqui agora tá vendo tem a minha máquina de lavar aqui aí eu tenho o vaso aqui o box ele fica aqui e aqui eu tenho a pia oi a pia com o pra gente poder escovar os dentes fazer tudo que tem que fazer aqui e eu tenho esse varalzinho aqui tá vendo tem que ter não tem como como a minha máquina de lavar ela só centrifuga ela não é lave-seca eu tenho que ter esse varalzinho aqui ainda assim eu tenho o varal de chão que eu deixo lá perto da sala lá perto da janela da sala pra poder secar melhor as roupas tem esse cooler aqui porque em casa de praia tem que ter cooler né pra gente poder levar cerveja pra praia então é isso então é isso pessoal então eu queria fazer uma grande reforma aqui no meu banheiro porque eu acho que ele tá precisando muito 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 então pessoal é isso esse é o meu lar é minha casa espero que vocês tenham gostado de conhecer sejam muito bem-vindos aqui mostrando um pouco da minha intimidade pra vocês galera é isso muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu lar a minha casa e logo mais eu tô aqui postando novas receitas coisas deliciosas contando um pouquinho aqui sobre mim sobre a minha vida aqui no litoral de São Paulo nessa cidade maravilhosa de São Vicente que eu amo que eu adoro obrigado por todo mundo que tem enviado mensagem eu leio todas as mensagens eu respondo todas as mensagens um beijo obrigado pelo carinho e não deixa de comentar de dar sugestão o que vocês acharam aqui do meu lar vocês gostaram o que vocês acham que eu poderia melhorar aqui o que vocês acham que dá pra fazer tem muita coisa aqui pra fazer mas aos pouquinhos eu vou fazer eu não tenho dinheiro agora tem que esperar um pouquinho mas é isso um beijo fica com Deus tchau tchau